É tudo fake Tens guai problemas, yeah I can relate Eu não te tiro o tempo, I'm getting straight É o frente a frente, baby, eu avisei Now you can't escape É tudo fake No fim do dia tu fizeste a lei Leste o contrato que eu não assinei Não sobra nada, tô concentrada Nem em ti pensei Fake it, fake it, till you make it Já nada conta num mundo cheio de haters Wake up, pressa, observa o chá Podes mentir sentadinho no spa No caso de pedir blackout Já não me enganas, baby, burnout Carrega em mim, tipo workout, workout Now I make out Sempre a fingir, hoje eu tô lá Mentira pra cima, é boi chá Retira essa máscara, acabou-se a farsa Relaxa, cantaxa, baby, tata And I try, try, and I cry, cry Acabou-se o tempo, baby, tic-tac Sorry, vou dar blood Tira-me o filtro da cara desse tic-tac Aquesta vida linda Cheia de mentiras E atira esta minha cara E agora não és nada Pra mim Porque é tudo fake Tens mais problemas Yeah, I can't relate Eu não te tiro o tempo I'm getting straight Tô frente a frente, baby, eu avisei Now you can stay trusting to the fake To the fake To the fake Yeah, tudo fake Dao me 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 Não tô interessado Tu erra em teu pé Estou do left boy Hoje com inveja eu tô aqui Isso é toy toy Agora sei que eu tô concentrado E depois calma no my pie Isso é tudo fake É tudo fake Tens boi problemas, yeah I can relate Eu não te tiro o tempo, I'm getting straight É a frente a frente, baby, eu avisei Now you can escape Porque é tudo fake Tens boi problemas, yeah I can relate Eu não te tiro o tempo, I'm getting straight É a frente a frente, baby, eu avisei Now you can escape É tudo fake No fim do dia que fizeste a lei Leste o contrato que eu não assinei Não sobra nada, tô concentrada Now you keep inside Do the fake Do the fake Do the fake Tchau Tchau Obrigado.